Boa noite, pessoal! Tudo bem? A gente está muito feliz que está todo mundo aqui. Meu nome é professor... Eu sou o professor Lucas, sou professor do grupo de metais. E vocês me perguntam assim, o que é metal? O que é metal? É aquele rock pesadão? Também. Mas aqui, em específico, são os instrumentos de metais que usam o bocal para a gente tocar. Então, aqui vocês vão ver... Os alunos iniciantes vão tocar agora. São alguns alunos que começaram esse ano. E faz o quê? Uns quatro, cinco meses que eles estão tocando instrumentos de metal. Então, vocês vão ver que tem vários instrumentos, tem os trompetes, o trombone de vara, o eufônio e a tuba, que toca depois. Então, espero que vocês curtam bastante. Vai ser bem legal. E é isso. Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigada, gente! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL